Cada pessoa tem que se encontrar e saber, não, eu gosto mesmo é de ser CLT, eu gosto de ter uma rotina, CLT tem rotina, mesmo que na ergonomia, mesmo sendo CLT, dependendo, não tem muita rotina, né, essa empresa é muito grande, mas, geralmente tem uma rotina, então, gosto de rotina, perfeito. Gosto de ter uma estabilidade financeira, ou seja, eu sei que eu vou ganhar X todo mês, CLT é teu perfil. Ah, eu quero ser prestador de serviços. O que é bom no prestador de serviços? Prestador de serviços de outras empresas, ele não vai ter o ônus de ter que pagar imposto, ele não vai ter o ônus de ter que prospectar clientes, ele não vai ter o ônus de ter que, como pode dizer, ter toda a responsabilidade de fazer gestão de clientes, mas ele também ganha menos do que o contratado, que é a empresa que fornece esse serviço e te contrata como autônomo que presta serviço pra ela, para o cliente dela. Então, não vai ter todos esses ônus, só que também vai ganhar menos, vai ganhar uma comissão, que era como eu ganhava. E o outro perfil é quem empreende, abre o seu negócio, abre a sua consultoria. Você vai ter que, né, saber de comercial, técnica de venda, prospecção de clientes, fechamento de contrato, elaborar proposta comercial e técnica. Só que também você, tudo que você fatura, tirando ali os descontos, é todo seu, né? Então, é mais rentável. Cada pessoa vai se identificar com um desses perfis. E qualquer um que você se identificar, tá tudo bem. O importante é você ser feliz naquilo que você optou, né?